As jogadas que você vai ver neste programa Tibiano foram selecionadas antes do Pay2Win. Antes de começar realmente o programa, vamos dar um rolê lá em Celesta. Celesta é no PVP, já tem um menino ali no DP chamando o Mouros pra colar do lado. Ele vira, fica analisando, parou todo mundo, deu lag, travou. O que aconteceu aí, caralho? Alô? Cadê? Ah não, tem um menininho andando lá embaixo. Tá suave. O que que tá acontecendo ali? Um olhando pro outro, tem uma parça em cima do DP. Ih, falou um bagulho. Aí, bem as you agreed. Não, 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 peraí, ele vai pa... Não, não, calma. Não é o que eu tô imaginando, não é? Não, peraí, não para não, parou! Depois a gente vê. E salve, salve a todos. Agora você vai passar o pano nas melhores e piores jogadas do programa Tibiano. Vem comigo na posição... E na posição 5, revolta infantil. Tua molecada está putassa em cima do urso. Enquanto isso, eles estão conversando. Aí, de menor, o bagulho é louco mesmo, mano. Não vai matar o maluco que tá vindo ao sul ali, ó. Hoje eu tô muito louco de traquinas aí, ó. Mas eu tenho medo, mano. Fica tranquilo, que eu que comando aí, ó. Só vem na minha. Testa aí, balança. Balança o urso. Balança o quê? Não sei não. Não sabe balançar não, mano. Não sei não, velho. Ah, ô, faz assim então, de menor. Dá fola aí, mano. Chega aí, mano. É hoje que não vai... Isso. Chega eu aí que vai dar tudo certo. Confia aí, ó. Vão descendo aqui no deserto. Aí, ó. Aí, de menor. F1, F1. F1. Aí, é, porra. Ganhamos aí. Falei pro chame. Confia, bagulho louco. Viu? Temos. Só vem a minha. Tamo junto. E na posição 4, paladina, que ladoura. Tá ali nos escorpião. Opa, Raikaterod e a nós tamo junto. Qual que é a fita aí? Tá ela e tá mais um maluquinha ali. O que vocês vão fazer aí? Partiu matar o boot. Pera aí. É esse daí que tá ficazão? Ah, então firmeza. Esse aí tá na influência e qual que é a tática agora? Espera ele voltar e vocês entram no corredorzinho e trapam ele. Pode ser uma boa. Pode ser que funcione. Vamos ver. Tá vindo. Faz o teste. O maluco entrou. Isso. Trapou. Boa. Isso. Começa a matar. Chegou um Black Skull. Puta que pariu. Pera aí. Eu não vi direito. O que é isso? Chegou Black Skull. É Black Skull mesmo. Chegou. Puta. Black Skull chegou putaço. Deu HS nos dois. Pera aí. Mas pode? Tem como? Nem lembro mais, velho. E a Lahara agora? Aquela divertida treta de PVP. Tá ligado? Final da madrugada. Já vai DSS. Vamos trocar um tiro aqui pra testar um pouco os skills. Ninguém mata ninguém. Fica aquela correria. Um entra pro DP. O outro volta. E se tá ligado como que é, né? É divertido o bagulho, né? Dá uma gastadinha. Dá uma ué. Tá suave. Importante se divertir. Todo mundo vai colando aqui. Opa. O maluco já levou uma paralaisa. O maluco tá com uma DCD pra cima dele. O menininho tá pra fora do DP. Já colou pra dentro. Tem o outro de Jester Full ali também. E o menininho ali. O Dinho. O Dinho tá moscando. Opa. Falta três minutos pro SS. Os caras tão trocando tiro. Essas coisas nunca dão certo. Vai dar merda. Vai dar merda. Tá lá o maluquinho de novo. Fica só nessa. Entra e sai do DP. É o Kaguira. É o Kaguira do server. Pá. Treta aqui. Para lá. E se eu conseguir sair de Skate pra cá. Porrada. Mais uma de mim. Tem fogo aqui. Vou correr. Pá. Fica só na frente do DP. Chegou mais uma menininha ali também. Pra ajudar. Agora tá do cara também. Puta que pariu. Você nem viu quem morreu. Mas morreu o maluco ali. Eu falei que nessas tretas dá tretas. Que dá tretas. Serve tretas. 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 O Kaguira do deserto. Puta que pariu. Eu nem sei o que falei. Na posição 2. É a vez do Biel Galopador Alazão. Montado no seu burro. Saindo de Venona. Em direção a Thais. Talvez Cazordum. Talvez Carly. Tá indo. Mas tá no rolê. É prêmio. Mas tá no rolê. Então a treta é pro meio do caminho ali. Aonde é que vai o Biel? O Biel vai indo. Olha lá. O Galopador. Vai que vai no burrito. Vai correndo pra cima lá da onda. Que tá. O que é isso? Tá estivando. Opa. Tá estivando. Chegou. Achou aqui. E Marcos Botelho. Marcos Botelho. Parece que tá em influência ali em cima. Largou a ficazão no boto. Pra fazer a colheita feliz ali no Pinheirinho. Que porra é essa, Marcão? Porra, Botelho. Tá apanhando aí, Botelho. Qual foi que aconteceu aí? Qual é, porra? Reala esse negócio aí. O que você tá fazendo aí, velho? Que script é esse? Anda dois SQM no meio das moitas? Tá bom mesmo aí, velho. Ó, script pra colheita feliz, hein. Pegou quantas frutinhas? Puta merda. Mata. O que é isso? Ó, nossa! Tinha boa no rolê Baga Peluda, Crusader Helmet, que caralho, Cogumelo do Sol, tinha GP. Anelzinho, dropou anelzinho, mais BP Peluda, caceta. Passaram, pedreirão. O pedreirão tava programado. Programado pra ficar lá na influência. 60 SD, 21 pote vazio pra você trocar por pirocóptero, tá ligado? Aquele que voa. Ó, Marcão. Porra, Marcão. Que script é esse, Marcão? Não faz isso não, velho. Aí desanima os trutas que tá querendo fazer uns bagulho da hora. Porra, Marcão. Não, mas o maluco vai lá, deixa o bagulho no bote, ia ficar de frio. Não é dois SQM só, Jão. Aí ele fica lá, os caras chegam. Porra, Marcão. Porra, Botelho. Botelho. E na posição 1 agora, treta um pouco mais raio e tá todo mundo focado ali do lado do Enricos. O Enricos é aqueles caras que colam ali pra fazer a blast, que já tem lá uns inskijit, um full. Aí você pode colar aí e fazer todas as blasts junto, né? Você tá ligado? Paga um pouco mais caro, mas tá aí na fita. Já estão trapando a porta aqui, o que que aconteceu? Mas o cara nem entrou, já estão trapando? Porra, cadê o maluco? É Mexicol na porta, o molecada fica ali, o Tanigranho, fica esperando carcar um monte de ponto na tela. Tem outro maluco ali pra cima, também tem o Nava. O Nava Galaxy, ó, passou. Firmeza. Passou, cadê agora? Ih, apareceu um maluquinho ali montado na pantera. Subiu. Ih, Mexicol na porta que não consegue passar. Tem outro trapando a saída lá em cima, tá meio o NPC aqui ajudando. Porra, aí sim, Mexicol lá em cima segurou. Ah, o maluco da pantera é o alvo. Firmeza. Pega o maluco. Ou não, não sei, tô perdido. Tem um biel ali, eu vi um biel, que é o biel galopador, de novo, que tá na fita. Ali, Mexicol pra cima, o maluco subiu. É ele, meu. Ih, é ele mesmo no alvo. Pega a porrada pra cima dele, agora fica subindo e descendo a escada que ele donava. Ele subiu outra escada, agora ficou perdido. Colocou o Mexicol lá pra cima, não consegue passar o empurro aqui, o criado mudo. Opa, Mexicol em cima do criado mudo, funciona. Maluco é ligeiro, fica lá no PVP de escada, que tá ligado, que tá atrapado agora. Olha por que que tá na treta. Porque tá com o cu na mão, quem tem cu tem medo, sabe que vai perder as coisas, porque tá sem blest. A turma já tá atrapando ali, porque a fita é essa. Você mata o maluco, depois espera ele pra fazer a blest do negócio lá. Você tá ligado? Fica esperto. Molecado atrapando a saída aqui da minha, já tem um criado mudo lá na porta. Ninguém entra, ninguém sai. Olha o filho. Pega o filho. O maluco já tá cagando de medo, já sabe que tá fudido, já melou a pantera de merda de tanto que soltou o intestino. Fica lá correndo pra lá e pra cá, fica gritando no TS, talvez. Fica gritando pra guilda, gritando no help, gritando no chat, grita no world chat. E abriu, e a bagagem do backpack, tem soft, opa, tem outra soft, caralho, duas soft. É nóis, Blank e Rooney, tem Magic Wall, tem Cogumelo do Só Foda-se, que emagreceu o caralho. Opa, vasilhame tem que ter. O vasilhame tem que dar pra trocar por ficha de milhar também, véi. Pô, meu, não pode perder não, véi. Inevitavelmente teremos que ver isso junto, meus queridos, porque parece que isso é mais comum do que eu esperava. em um servidor no PVP, pagar pelo Hunted, parece ser algo natural. Então o Impact já mandou um cacá lá pra cima, o menininho já abriu a baga e já vai guardando que você vai contando comigo. Olha lá, opa, um cacá. Conta, pessoal. Dois cacá, oi. Mas é três, quatro, cinco, seis, seis. Opa, chegou no Jorge Herado. Opa, Guinness Book. O louco, chegamos nos dez cacá de Hunted em servidor no PVP. Olha só, you are free. Thank yous. Eu não vou falar mais nada. Eu me retiro do recinto. Tirei o fone. Não vou mais gravar. Olha, tem coisa que me dói o olho. Eu não paguei óculos pra ver essas coisas. Eu não pago a internet pra ver essas coisas. Eu não pago a luz pra ver essas coisas. E por hoje é só. Chegamos ao final de mais um programa Tibiano. Você que já é de casa, já tá ligado, que pode deixar o seu like, o seu comentário aqui embaixo. Se você tá chegando agora, se inscreva no canal. E você que já é de casa, manda o canal pra aquele Tibiano que faz tempo que não troca ideia. Ô, mano, você não joga mais, mas tem um canal maneiro aqui. Vamos fazer o canal chegar aos 100k de inscrito, rapidão, porque vai ser bagulho muito louco mesmo, mano. Vou deixar aqui no canto também as nossas redes sociais, facebook.com.br cateroide, o instagram, arroba cateroide, em cima, se você quiser comprar algum PC, alguma coisa, compra no John Store, qualquer peça, alguma coisa, cupom de desconto aqui embaixo. E do lado direito, dois vídeos pra você continuar assistindo, um do lado de baixo é o cateroide responde, o último, e o de cima é sobre o pay to win do Tibia. É sério, passa um pano nessa parada. Se você tiver no celular, ou no tablet, ou qualquer lugar que não dê pra clicar na tela, clica no negocinho aqui em cima, nessa tagzinha, nessa caixinha, nessa parada, é isso? Clica aí, é nóis, que você vai continuar assistindo, forte abraço. Pra falar pra vocês sobre uma coisa interessante e importante. No dia 1º de junho de 2016, eu fiz um vídeo mostrando sobre as ideias que a CIP tinha para os jogadores. O que colocar para vender, o que colocar dentro do jogo. Claro que isso causou uma certa revolta para alguns jogadores. Guilherme Duarte. E aí, Julião, então, não sou hater, gosto muito do seu canal, não queria julgar você, mas e o vídeo da boa ação do DOL? Tô curioso. Boa pergunta? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo onde eu dei um sermão na galera.